As moças de hoje em dia nenhuma gosta que os joleiros cante Ela gosta é do baile porque ela dança com seus amantes Os velhos gostam de moda que cantam desde o tempo de Dante Ele entra no catira que ele quer que os joleiros cante Toma um gole de quentão, bate o peque nem gigante Faz a cinte pra rapaziada, vira o facão com o cabo padeante Na festa de hoje em dia todas as mocinhas já sabem o jogo Convida sua mãe pra ir que a véia sempre já toma um lobo Chega arranja namorado já com desculpa de arranja sogro O véio fica de lado, fica com o zóio que nem João Bobo Se a filha for bonita tem medo de haver roubo Bem vale viver casada pra viver com a orelha pegando fogo Nossa fama sempre corre aqui o nome dos dois Jacó Quando eu saio em festa longe leva a violinha de tiracó Quando eu entro no catira, risco no pinho e é uma vez só Faço moça, troca vestida e olha no espelho pra passar pó Os velhos lá da fogueira vem fazendo caracó Só pra ver a rebanada batido da espora do carijó Se eu contar da minha vida que muita gente de mim tem dó Já fui moço advertido e gozei os tempos que foi mió Violeiro diz pois de casa pra fazer moda ainda fica pior Se a mulherzinha for brava ela chama ele só de bocó Chama ele de galo véio, canta em cima do paió Já cantei em terreiro aeio, tudo os correiro do carijó Já cantei em cima do paió 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 Já cantei em cima do paió